A saúde, ela é precária, né? Por conta que a gente já mora bastante longe, no caso, da barra. Então, geralmente, leva uma hora e meia, até duas horas, para o ambulante chegar. Já foi, mas a gente sentiu, né? Que já apertou mais. E daí a gente não está podendo se encontrar nada, né? É bem complicada. Também peguei Covid aqui, foi bem difícil. A maioria das comunidades não tem acesso à comunicação, né? E isso fragiliza a nossa luta pela permanência do povo em campo, fazendo agroecologia, produzindo alimento. A maioria das comunidades não tem acesso à comunicação, né?